O RACE Então quase 100 pontos a mais de skill, né? Devido a level, devido a skill potion As runas são completamente diferentes Então eu vou dar uma atualizada aqui Tanto na build pra raid quanto na solo, né? Eu tava subindo a torre, não tô subindo mais a torre Então eu faço basicamente com essa build solo aqui Somente a Chaos Dungeon, tá bom? Eu uso 3, 4 skills azuis e 4 skills amarelas, tá? O charge eu não tô usando mobilidade nem nada Eu deixo a skill pelada porque eu prefiro tirar os 4 pontos aqui E juntar com outros 2 que eu tenho pra colocar 11 níveis em uma outra skill E as 3 azuis que importam são Exerctor's Sword com 10 pontos E esse tripod aqui, Stigmata, Challenger's Will E também o Glorioso Broad Smash O Exerctor of Justice Que eu coloco com a runa de bleed, inclusive Porque ele pega numa área gigante da tela Praticamente toda vez que você faz aqui o gira-gira Você manda sangramento em todo mundo O Holy Sword Inclusive tá com Stagger Damage Eu não preciso disso pra Gloriosa Chaos Dungeon E tem um negócio aqui que é muito legal Esse tripod aqui, Release Light Quanto mais inimigos você acerta Mais ele abaixa o cooldown em até 8 segundos Então o cooldown padrão dela é 27 Você tá lidando ali com 19 com frequência Mais o seu swiftness, geralmente Paladino suporte usa swiftness pra caramba Então você vai ficar a cada 15 segundos, 14 segundos Usando o Holy Sword Que é uma opção muito legal que você tem pra clear O Light of Judgment Você pode usar qualquer outro skill no lugar do Light of Judgment Mas com esses 10 pontos aqui Eu achei que o mais útil Era realmente ter esse Hadouken na frente Ele acerta numa área boa Ele tem aqui aumento de dano E também casting que é instantâneo Wrath of God não precisa falar nada Porque com Light's Guardian aqui Desce um anjo que bate 160% a mais O Holy Explosion Com o Prepared Explosion Você vai juntando os bichos e acertando aos pouquinhos E depois explode E o Heavenly Blessings É uma das melhores skills do jogo Pra limpar Chaos Dungeon Você simplesmente vai dar 700, 750, 800 Mil de dano em área E vai explodir todo mundo Com esse dano mais 300% aqui do Heavenly Requiem Muita gente fala que suporte não tem que dar dano Ou não é bom com dano O Paladino é muito bom em termos de dano Porém ele precisa desses pontos de skill Pra pegar esses tripods aqui Que são os tripods das habilidades nível 10 No começo é um pouco sofrível E aí eu fiz aquela build que eu tava usando Pra subir a torre Funciona muito bem Eu coloquei inclusive Holy Protection Pra se dar um pouquinho de shield Se dar cura Na torre era show Na Chaos Dungeon você não vai precisar Você vira e mexe e usa um pote se precisar E dá-lhe Eu uso o Alitane's Light Que é a facada Como Awakening Ela crita 4 milhões Então às vezes pra limpar o boss no andar Você manda bala Beleza? E aí pra você fazer full support Que são as questões aqui De Guardian Raid De Guardião De Abismo etc Eu coloco o Charge com 7 pontos Com o Shining Protection Vai te gerar armadura A minha ideia é ficar vivo o máximo possível Então todas as minhas skills que tem armadura Prefiro colocar Eu coloco também Como as outras duas skills azuis O Gira Gira Com Bullwark Então mais uma skill que confere escudo E o Holy Sword Agora com condensa de energy É a minha skill de counter Ela é bem lenta Mas dá um dano bacana O Light Shock É a sua skill que você usa pra debuffar Ela tem cooldown de 8 segundos Com seu Swiftness 6 segundos E ela dura 6 segundos de debuff 10% de dano a mais no boss Sensacional a skill É o seu bread and butter É o seu pão com manteiga Eu também coloco a skill de bleed Pra deixar sangramento no boss O tempo inteiro O bleed dura 6 segundos A sua skill demora 6 segundos O debuff e o bleed Então combina muito bem O Godsent Law Que gera escudo pra galera que tá dentro Com mais área E também com grace Que é a diminuição do dano Que está chegando Então você builda escudo Se tá todo mundo no pé do boss Você coloca no boss Ele fica ticando o dano no boss Geralmente se você tá close range Você se shielda E shielda todo mundo também Que tá participando O Wrath of God Eu coloco aqui Com Express Fury Que é pra construir Attack Power Da galera da minha party E Holy Protection Padrãozão Pra você construir também O shield e com Purify E o glorioso Heavenly Blessings Aqui com recuperação De mana E também com absorção De dano Ah, você não usa Esse buff aqui De ataque power Eu preferi deixar O ataque speed, desculpa 15% de ataque speed Eu preferi deixar De fora Pra eu colocar Mais 41% 43% no level 3 De absorção De dano Nas brigas aí De Abyss Raid E também De Guardião Se você preferir Deixar com menos absorção De dano Só os 20% Padrão da skill Pra colocar 15% A mais de ataque speed Pode também Se você quiser Retirar alguma skill Aqui pra colocar outra Se eu não me engano Sword of Justice Não debufa O Wrath of God Tem outra skill Que dá ataque speed Também Pode também O Awakening É o que você vira um anjo Dá 80% do seu life Pra todo mundo Em 24 metros Ainda causa Um daninho Glorioso Este é o Paladino Nos comentários Deixe o seu like Compartilhe E se inscreva No canal Lives todos os dias Em twitch.tv Barra Jogue como um ogro De 4 a meia noite Um beijo do ogro Nosso conteúdo É diferente Transcrição e Legendas por Quintena Coelho